A nossa questão foge um pouquinho do usual que você está acostumado a ver na escola porque você está acostumado a ver esse sistema com duas equações e duas incógnitas porque você lá no ensino médio aprende que na verdade você pode representar esse sistema de equações com imagem gráfica e as imagens são retas porque é a função aqui que nós estamos tratando, são funções do primeiro grau. E aí em relação à sua solução de um sistema a solução vai ser um ponto de encontro entre essas duas retas, quando você tem um sistema com duas equações e duas incógnitas, que seria isso aqui. Só que no problema ele dá um sistema com três equações e duas incógnitas. E aí para nós termos a solução desse sistema nós teríamos que ter um ponto de encontro entre as três retas. Esse ponto de concorrência tinha que ser entre as três retas e isso seria a solução simultânea das três equações o que não ocorre no desenho. Então a única opção que cabe ali é a letra D.